Olá pessoal eu tô fazendo esse vídeo para vocês terem muitíssimo cuidado ao custodiar as private keys ou as 24 palavras ou as 12 palavras que dão acesso aos seus criptoativos em arquivos do Office a Microsoft acabou de atualizar o pacote do Office né que envolve Excel Word enfim é linkando esses apps esses esses aplicativos as nuvens de inteligência artificial então vocês tem que ter muito tem muita gente que guarda as 24 palavras as 12 palavras de hot wallets de cold wallets em arquivos do Word e o principal para quem fazer a principal precaução para quem eventualmente faça isso é encriptar esses esses arquivos é fácil encriptar tem um monte de vídeo no YouTube eu posso até fazer um vídeo depois é para ensinando vocês a encriptar e se vocês forem encriptar ao o arquivo de vocês porque encriptando é inviabiliza essa esse link com as Clowns agora sem encriptar simplesmente a salvar um arquivo Word que sem senha sem chave de acesso e ficar achando que aquilo não tá se conectando com Clowns de inteligência artificial é um é um verdadeiro suicídio agora essa nova fronteira do mundo cripto esse embate entre a criptografia e os estados soberanos é vai fazer varrer muitos hot wallets por enquanto é só Coreia do Norte que tá lá é varrendo os hot wallets como eles fizeram na na semana retrasada em relação ao atual Atomic Wallet quem fez o último update do Atomic Wallet acabou atualizando com um arquivo malicioso entregou as private keys para Pyongyang o grupo Lázaros não reconheceu que foram eles é mais obviamente que já já tem um vários engenheiros de cibersegurança que obviamente é reportaram que os os ativos me foram migrados e drenados para o ala public o address administrados pelo grupo Lázaros o fato é que por enquanto é só a Coreia do Norte é como 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 um estado soberano pronto lá do outro lado da força que tá drenando essas carteiras mas não duvidem que estados soberanos ocidentais também comecem a drenar porque vem aí um embate entre a criptografia e e estados ocidentais que podem eventualmente se ver ameaçados pela criptografia e drenar as carteiras não é abram esse flanco essa 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 possibilidade porque a Microsoft ela linkando esses apps a Clowns de Inteligência Inteligência Artificial obviamente ela tem acesso ao conteúdo do que tá ali então a gente abre um arquivo hoje achando que aquilo ali tá tá acessível só por nós mas na verdade tá sendo lido por por nuvens de Inteligência Artificial a btc é um artigo é um é um é um é um ativo único que vai liderar uma mega transferência de riqueza em direção ao mundo cripto o o que a gente tá vendo é uma verdadeira a revolução a gente tem que ter muito cuidado porque hot wallets e agora app de Big Tech podem abrir um flanco para drenagem dos nossos recursos daqui a pouco eu volto vou fazer uma análise de pouca dóticos ela e quem quiser sugerir é só colocar as nas mensagens abaixo grande abraço até daqui a pouco